Se você só consegue ouvir a harmonia da música, se ficar caçando ela na guitarra, eu te digo com certeza absoluta que você não consegue improvisar no jazz. Acompanhar a harmonia de ouvido é pré-requisito para improvisar no jazz. Se isso já acontece com você há uns dois anos, eu tenho um convite para te fazer. Eu vou fazer um evento chamado Jornada da Improvisação no Jazz. É uma série de aulas sobre improvisação que vai acontecer entre os dias 21 e 27 de março. É totalmente online, gratuito. E para participar basta você clicar no link na descrição desse vídeo, fazer a sua inscrição e eu te vejo lá. Jornada da Improvisação no Jazz. 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 Obrigado.